Conversando com quem depende do transporte coletivo em Goiânia, é fácil entender por que o serviço é tão mal avaliado pela população. Segurança o tempo todo e a demora dos ônibus, né? É difícil andar de ônibus? É, e muito. Também tem que parar, empurrar os outros, deixar os outros passar, dar cadeira para os idosos, sentar. Porque a gente só anda nesse ônibus cheio, lotado, não tem segurança de nada. Bandidade dos ônibus e muito cheio também. É tanto tumulto e confusão que fica difícil até gravar entrevista. Ah, é esse tumulto que a gente vai ver agora? É tumulto, deixa aí que tá se empurrando, ó. Deixa aí. Tchau. Ônibus lotados, sujeira, falta de segurança. São problemas antigos que parecem nunca ter solução, sem falar que eventualmente surgem imprevistos. Segundo informações de funcionários, 19 ônibus do eixo Anhanguera deixaram de rodar por falta de combustível. Com as plataformas lotadas, os usuários tiveram que subir a pé para os terminais. No ano passado, o preço do bilhete subiu de R$ 3,30 para R$ 3,70. A promessa era que investimentos seriam feitos no sistema, como a criação de novas linhas e colocar mais ônibus circulando. Se isso aconteceu, a população não sentiu. E agora a passagem deve ser reajustada para R$ 4,05. O vereador Alisson Lima entrou na justiça para impedir o aumento. Todos os anos, as empresas fazem acordos com os órgãos competentes. As empresas prometem oferecer um serviço público de transporte cada vez melhor. E infelizmente essas melhoras não estão acontecendo. Além de entrar com a ação na justiça, o parlamentar também pediu ajuda para o Ministério Público. A intenção é romper a caixa preta e fazer uma auditoria nas contas das empresas que operam o transporte coletivo em Goiânia. Nós temos um transporte público caótico, ineficiente, desumano e as pessoas não querem pagar nem um centavo a mais, quanto mais R$ 4. O foco é esse, nesse momento tentar impedir o aumento da tarifa. E num segundo momento, tentar convencer o poder público realmente da necessidade de mudar a forma do contrato e também da prestação de serviço dessas empresas. Hoje falo com muita tranquilidade. É um transporte público, infelizmente, mais comercial do que social. Para a população, antes de um novo aumento, as empresas precisam primeiro oferecer um serviço que tenha o mínimo de qualidade. Tem que aumentar mais ônibus para nós, porque não adianta aumentar a passagem, não aumentar mais ônibus. Não só aumentar a passagem, porque o beneficiado é só eles, nós só ficamos prejudicados, não é? Nós vivemos de salário, moço, não dá conta de viver uma vida tão difícil.